Ai minha princesa, me diga a ela que sem ela não pode ser Diz-me uma prece, que ela regresse e que eu não posso mais sofrer Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza, meia orgulha que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca Pois há menos beijinhos lá atrás do mar, do que os beijinhos que eu darei na sua boca Pelo dos meus braços, os abraços são de cem milhões de abraços apertado assim Com águas e caladas, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim Não quero mais esse negócio de você longe de mim Vamos deixar esse negócio de você viver sem mim